Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Sai hoje o resultado do processo seletivo do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos saber os detalhes com o repórter Thaísa Dias, que conversa com a gente ao vivo agora. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Nesta edição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ser concedidos 150 mil financiamentos. As inscrições terminaram na última sexta-feira e os nomes dos candidatos pré-selecionados vão ser divulgados hoje. O FIES oferece financiamento a estudantes em instituições privadas de educação superior. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano e o percentual que pode ser financiado é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar bruta mensal por pessoa do estudante. Essa renda deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. E hoje também é um dia importante para os candidatos pré-selecionados a receberem bolsas integrais e parciais do ProUni, o programa Universidade para Todos. Esses candidatos têm até hoje para confirmar as informações fornecidas na inscrição. A exceção é para os estudantes do Espírito Santo. O Ministério da Educação prorrogou até quarta-feira o prazo para esses estudantes para que eles não sejam prejudicados por causa da situação da segurança pública no Estado. A lista dos documentos que devem ser entregues às instituições para confirmar as informações está disponível no site do ProUni, na internet, nesse endereço que aparece aí na sua tela. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís. Obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar falando de educação porque aprender a ler e a escrever não tem idade. O programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de jovens acima de 15 anos, adultos e idosos, será ampliado este ano. As vagas aumentaram em 50%. Olhar para as letras e não entender o seu significado. Essa percepção fez parte da vida da Valniele por quase 40 anos. Situação que começou a mudar no ano passado, quando ela participou de um curso de alfabetização promovido pela empresa onde trabalha. Hoje ela sabe ler e escrever e pretende continuar com os estudos. Andava como cega, né? Que não enxergava nada porque eu não sabia ler, não sabia escrever nem nada. Então é uma coisa maravilhosa. E me veio aquela vontade de continuar. Segundo o IBGE, no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não são alfabetizadas. Esse número representa 8% da população nessa faixa de idade. Para mudar esse quadro, o governo federal oferece apoio técnico e financeiro aos estados e municípios por meio do programa Brasil Alfabetizado. O prazo para adesão ao programa termina em 20 de fevereiro. Nesta edição, vão ser ofertadas 250 mil novas vagas para alfabetização de jovens e adultos acima de 15 anos. Cerca de 50% a mais do que foram disponibilizadas na última edição do programa. O Ministério da Educação vai destinar, neste ano, 132 milhões de reais para custear despesas com material didático e pedagógico, formação de professores e alimentação e transporte dos alunos. Esta professora atua há 12 anos com alfabetização de jovens e adultos e tem muita história para contar. Uma lista de compras. Uma empregada doméstica chega e diz, eu tenho vergonha de fazer a lista de compras para minha patroa porque eu escrevo muito errado. E daí ela começa a aprender, ela começa a desenvolver e ela fica muito feliz quando escreve abóbora, quando escreve tomate, sem nenhum erro de português, alguma coisa assim. É bem legal também. Aprender faz bem, não importa a idade. Nunca é tarde, que a primeira oportunidade que tiver, que agarre e que não solte. E os colegas que estão aqui na empresa, que não sabem nem ler nem escrever ou sabem muito pouco, igual vai ter agora outra turma, que eles se matriculam e vai que eles vão gostar. Porque quem não for, está só perdendo. E olha, a segurança no Espírito Santo está voltando ao normal. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que falou com a imprensa neste domingo, após reunião com o presidente Michel Temer, lá no Palácio do Jaburu. Quem tem ao vivo as informações para a gente é a repórter Mara Knup, que está no Palácio do Planalto. Oi, Mara, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro, é isso mesmo. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à tarde no Palácio do Jaburu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para avaliar o restabelecimento da segurança pública no Espírito Santo. Desde a semana passada, 3.100 militares federais reforçam a segurança no Estado do Espírito Santo devido à greve dos policiais militares. No fim da semana, o governo Capixaba anunciou que mais de mil policiais militares já voltaram ao trabalho depois de nove dias de paralisação. O ministro Raul Jungmann afirmou que a cidade começa a voltar ao normal. Vamos ouvir. Temos a obrigação e estamos cumprindo de recuperar a ordem e a segurança. Ela está voltando, a cidade volta ao normal, a cidade volta a viver o seu cotidiano e para nós é isso que importa. As forças locais, elas tiveram um processo ilegal de paralisação. E nesse quadro, as forças armadas foram empregadas e estão obtendo como resultado aquilo com o que se tinham comprometido. A ordem e a segurança estão de volta. Leandro, olha, e de acordo com o ministro, as tropas federais só vão deixar o Espírito Santo quando a situação estiver em plena normalidade. Ele também disse que a segurança nos estados é por conta dos governos locais, mas que o governo federal sempre estará pronto, que necessário, para atuar assim que for chamado. Vamos ouvir. Recuperamos a lei, a ordem pública e a segurança anteriormente por duas vezes no Rio Grande do Norte, por uma vez em Pernambuco, por uma outra vez no Maranhão durante as eleições e estamos fazendo o mesmo no caso do Espírito Santo. E reitero o nosso recado, nós seremos inflexíveis e absolutamente determinados em não permitir que a desordem e a insegurança venha a imperar. Essa é uma ordem e uma determinação do presidente da República, a defesa e as forças armadas quando necessário. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, José Levi, que também esteve no sábado em Vitória, retorna hoje à capital do Espírito Santo. Levi vai acompanhar os trabalhos da Força Nacional e o desenrolar da situação da segurança no Estado. Acompanham o ministro, o vice-procurador da República, José Bonifácio Borges, o chefe do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Ademir Santana e o secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações dentro do Palácio Planalto. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto